A Bicentenária Academia das Agulhas Negras, AMAN, localizada em Resende, no Rio de Janeiro, é o único estabelecimento de ensino superior que forma os oficiais combatentes de carreira do Exército Brasileiro. Sua grade curricular inclui disciplinas ligadas às ciências militares, exatas e humanas. Ao fim do curso, o concludente é declarado aspirante a oficial e recebe o diploma de bacharel em ciências militares. Me formei em 1971. A minha turma é a turma Marechal Cacero Branco. É muito prazeroso ver velhos camaradas, recordar passagens durante, não só aqui na academia, mas o convívio em quartéis, todo mundo compartilhando os mesmos momentos, das mesmas dificuldades. Eu acredito que a carreira militar, o que oferece para, como se diz, aglutinação, não existe, não existe igual. Estamos agora, neste mês de dezembro, completando 40 anos de formados. Logo que saí da academia, fui para Curitiba, para a quinta companhia de comunicações. Foi uma experiência bastante interessante, uma mudança bem diferenciada em relação ao que nós vivíamos aqui como cadetes. Nós saímos dos vários recantos do Brasil para vir para a academia, onde fomos formados, onde nós aprendemos valores militares. E aqui nós fomos formados e saímos daqui de novo, espalhados pelo Brasil. Então, esse encontro de turma, na realidade, é quase que uma repetição do que aconteceu. Então, isso nos relembra muito e nos emociona. Quando nós nos reunimos, parece que o tempo retorna e vem aquela idade dos 20 anos, mas hoje de uma maneira diferenciada. Contamos nossas piadas, lembramos de velhos fatos e campos e curiosidades, mas hoje com nossos familiares. Então, isso aí torna mais interessante. A formatura de aspirantado é o dia que também a gente se emociona bastante em acompanhar esses jovens que estão completando esse tempo e seguindo o mesmo caminho que nós tivemos. Renovaria todo o caminho que eu fiz para estar novamente repetindo a mesma história. A formatura de aspirantado é o dia. A formatura de aspirantado é o dia.